Yolanda Tati questiona Arita Pereira, um fetiche pela cultura negra? Ponto e virgula Arita Pereira foi a mais recente convidada do podcast Miziolo, onde foi abordada a sua admiração pela cultura africana. Arita Pereira foi a mais recente convidada do podcast Miziolo, de Yolanda Tati. A dada altura da conversa, a atriz foi confrontada e recordada sobre a sua relação polémica com a cultura negra. Ponto e virgula Qual é que é a tua resposta às pessoas que dizem que tens um fetiche pela cultura negra? Perguntou a comunicadora, ao passo que a artista começou por responder, não digo fetiche mas tenho um amor enorme, um respeito enorme e acima de tudo uma admiração. O que é que eu vou fazer? Ponto e virgula Admiro, Admiro, eu amo mesmo o teu tom de pele, eu amo a tua cultura, eu amo a tua comida, amo o teu afro. Se tu te cruzares comigo na rua e não o conheceres, eu vou dizer uau, tens um cabelo incrível, garantiu. Ponto e virgula Arita Pereira explicou ainda que faz questão que a comunidade negra saiba que há muitos brancos que os admiram. Ponto e virgula eu vou dizer porque eu quero que aquela mulher passe por mim na rua e saiba que há brancos que gostaram deste cabelo e que aceitam e que querem conviver com mais pessoas livres. No seu cabelo e na sua forma de viver e sua cultura num país que é o deles, concluiu. E o texto é plin de dude, tu mere dante printre tale aculte, Încerc flow-uri sute la show-uri, uite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-a atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, ține pentru tine, fie egoist, dar liniști, ci eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grapherul din Totu, toți MC-ul care am crescut, pe scurt. De la un pui sălbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe, mafia, parasiții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, buia, sișu, abou, grasul nimeni altu, delvede sau carbo.